Começando mais um Aqui com o Benja, hoje um Aqui com o Benja internacional, vou falar O homem foi embora, fez um sucesso Faz um sucesso e vai fazer tanto sucesso lá fora Que eu não sei nem quando ele volta Agora eu não sei como eu anuncio ele Se é o Pi, se é o Profeta ou se é o Hernandes E aí Pi, Pi é pra nós, somos da família É verdade Prazerzão estar aqui, show de bola Descobriu, pesquisou fundo aí Não, é coisa de família, quando a gente era moleque Em Recife, eu sempre te falava Pi, o Pi tá aí Você prefere que se chama de Pi, de Hernandes ou de Profeta? Depende do contexto, né? Nesse aqui Nesse aqui Você que manda Hernandes ou Profeta, tá bom Explica pra quem não sabe por que Profeta Na verdade foi um colega teu Baseado nas entrevistas que eu dava Às vezes falava um pouco diferente Citava alguns versículos da Bíblia Falava umas coisas pra alguns interessantes Pra outros nem tanto E aí ele pegou esse gancho e começou a me chamar de Profeta E pegou, né? Pegou Na Itália, quando eu cheguei, esse cara já tinha conhecimento desse apelido E aí pegou Quando você recita ou recitava os versículos da Bíblia Tinha jogador que falava Ah, Hernandes, não, 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 para Tinha os que reclamavam ou não? Não, cara Porque, assim, eu como no cotidiano Eu era um cara muito sério também E às vezes as conversas lá sempre falavam, né? Então eu sempre fui muito ligado E todos sabiam Então não era assim Que é uma coisa que eu tava fazendo de conta, né? É uma coisa que eu vivo E por isso saia naturalmente, né? Então, assim, poderiam até pensar Mas nunca ninguém me falou nada Bom, você é um cara muito sério Mas vou falar igual pra você, ô, Hernandes Quando você resolve contar umas piadas aí É, mano A galera ri A galera ri Porque os caras gostam de você, né? Os caras gostam São sempre as mesmas piadas E que nego rir porque eu falo Ah, não, não vamos deixar o Hernandes É verdade Pior que eu sabia só três piadas Os caras pediam com vantagem mesmo Todas de boa Conta uma dessas três Você lembra ou não? Não, aí não Aí não Aí é o Pipo Aí é o Pipo Ô, profeta Então vamos fazer o seguinte Tem aqui uma homenagem pra você Vamos ver uma crônica bacana Esse é mais um daqueles jogadores Que legal Com uma trajetória de vida legal pra caramba Injusta e merecida Olha lá, Hernandes É pra você Roda aí Na Itália está a Veneza E esse jogador diferenciado Ambidestro Nasceu em Veneza Mas não na italiana Na Veneza brasileira Recife de tantos artistas Onde há cultura em cada esquina Recife da boa viagem Dos holandeses como Maurício de Nassau Na bola, três grandes na cidade O esporte O náutico E o Santa Cruz Primeiro time de quem vamos falar agora Para alguns, profeta Para outros, um sujeito que domina as palavras E arredonda com habilidade e reverência Afinal, ele chuta com as duas e não cai Aliás, Hernandes só subiu Como tantos outros, a infância não foi farta Uma batalha difícil Talvez por isso seja muito difícil evitar o sorriso Alegria que despontou no São Paulo A passagem por empréstimo pelo Santo André o ajudou a crescer No tricolor paulista, chamou mesmo a atenção Essencial nas conquistas dos brasileiros de 2007 e 2008 Quem o contestou, certamente era limitado Hernandes, por sua vez, não se limitava a ser lateral ou volante ou meia Versátil, aquele treinador que todo técnico gostaria de ter no elenco Por isso se deu tão bem na Europa Típico jogador moderno Um futebol moderno Mas sem perder o romantismo Pedalou nos gramados Desfilou categoria E seguiu conquistando títulos na terra da bota Copa Itália pela Lazio Campeonato Italiano pela Juventus Na seleção foi campeão da Copa das Confederações Ainda com a camisa Canarinho Defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014 Não esteve em campo na vexatória derrota para os alemães Hoje, ainda honra os brasileiros, os são paulinos E especialmente os nordestinos desta terra Que tanto lutam e lutaram Hernandes, que tem H de Holanda Tão importante para os pernambucanos Hernandes, que tem H de humildade Afinal, nunca esqueceu as origens Seja sotaque gostoso, na irreverência ou no jeito simples de ser Boa, falou bonita Texto do Rogério Micheleti, o melhor texto da televisão brasileira Muito bacana Foi legal? Esse é o Hernandes? É verdade Com maestria curta e objetiva E resumiu bem aí o que é o Hernandes Ô profeta Começo de carreira foi mesmo aquela dureza? Aquela dificuldade? Foi duro, foi duro Hoje, eu cheguei num patamar que poucos jogadores aqui no Brasil chegam Mas se tu vê o meu começo O meu começo era de um jogador Porque eu com 20 anos não tinha um contrato profissional ainda Então, assim, a maior parte dos jogadores que chegam a jogar no time de ponta Jogava a Champions League e os caras com 16, 17 anos já tinha contrato assinado Já tem, né Eu com 20 anos estava no São Paulo ainda e Não tinha um contrato ainda E aí foi muito difícil assinar o primeiro contrato Mas depois deu certo E aí, 2006, fui emprestado E ali, como ele falou, no Santander foi muito importante para o meu crescimento Porque tem uma passagem lá que foi muito interessante Eu cheguei lá para jogar, fui emprestado do São Paulo E daí, na meia da temporada, jogando a Série B Eu não estava sendo nem convocado mais Nem para o banco que eu estava indo E aí, eu falei assim Pô, eu vou ligar para o meu empresário e falar assim Pô, tira daqui porque aqui eu tenho que jogar Mas depois, antes de ligar, eu pensei Eu falei, pô, mas se eu não conseguir jogar aqui Eu vou querer jogar onde, né Então eu tenho que dar um jeito de jogar E depois aí, me concentrei No meu trabalho E comecei, aos poucos, a ganhar espaço E acabou a temporada em alta Nos últimos sete, oito jogos Fiz seis gols Porque jogando um pouquinho mais adiantado E aí, essa reviravolta que eu dei lá no Santander Hoje, eu levo ela para a minha vida Porque quando eu passo momentos como esse também Porque acontece de vez em quando Mas eu me lembro daquele momento Eu falo assim, poxa Tem uma força para reverter as situações Então, graças a Deus Por aquele momento que eu vivi em Santo André Foi realmente muito importante E como foi, Hernandes, chegar em São Paulo Vindo de Recife para cá Foi um impacto? Bicho, eu Era muito concentrado ali No meu trabalho ali Era engraçado que Eu ia para Recife uma vez Por ano Mas até Não acabar o último jogo O último treino da temporada Eu não tinha saudado Mas também quando acabava Eu queria Na mesma hora Eu já queria pegar o avião para ir embora Mas enquanto não acabava Eu era bem concentrado Então, assim Realmente A minha vontade de vencer Era tão grande Que Não Não era percebido Da dimensão do que é São Paulo Hoje Depois de viver 10 anos aqui nessa cidade Eu falava assim Poxa, realmente É uma cidade incrível Tem tanta coisa E Nem aproveitei tanto Quanto poderia ter aproveitado Porque realmente Eu tinha essa Essa fixação Por vencer Por dar certo Então Para mim Eu só vi o campo e a bola O resto Cara Que É legal isso Isso desde moleque Você já tinha esse foco Esse objetivo Essa obsessão Em ser um jogador de futebol Profissional E de qualidade Sim Justamente Essa é a palavra Um jogador Queria jogar Em um certo nível Então Eu me lembro Que desde moleque Como ele falou A chuta corrente das pernas Não cai Mas Foi algo treinado Eu treinava Porque eu queria ser canhoto Então Teve um período Que eu Jogava Era canhoto Praticamente Porque eu treinei Então Realmente foi tudo treinado E Por causa desse foco Por causa dessa determinação De chegar A jogar em certo nível O Arnalise Mas é verdade que Você ainda moleque No São Paulo O Corinthians Tentou te tirar De lá uma vez Sim Foi Como eu estava te falando Foi em 2005 Eu tinha 20 anos Não tinha ainda Assinado o contrato E Joguei a última Copa São Paulo Em janeiro de 2005 E aí A gente fez uma campanha Ruim Fomos eliminados E E aí Na época O Gildo Que era o meu procurador Tinha arrumado Porque quando a gente estava Com o time B Que era lá em Mauá E aí Eu fui pra lá Fiquei lá 40 dias Treinando lá E E aí foi quando O São Paulo Decidiu ir atrás de mim Falando Vamos assinar o contrato E tal Então Tive que dar uma saída Pra os caras valorizar Ô Profeta Você é obstinado Você tem esse foco Esse objetivo De jogar em altíssimo nível Em altíssimo nível E é o que você fez No Brasil No São Paulo Despeis comentários Foi Palácio Meu Deu muito sucesso Inter de Milão E agora na Juve O que que falta Na tua carreira Qual que são Os teus próximos objetivos É O ano passado Até então Eu não tinha jogado A Champions League E aí eu tinha falado Pô Eu quero jogar A Champions League E aí esse ano É Joguei Joguei 2 2 3 Mais 3 6 Mais 2 8 Os jogos Que a Juventus Participou Joguei 6 Então assim Foi uma participação Muito positiva Mas quero mais Na Champions Eu quero Assim A gente poderia Esse ano Já ter avançado Mais Mas a gente foi eliminado Contra o Bayern Nas etapas de finais Nas etapas de final Então É Esse é o meu objetivo É Avançar na Champions League E Por que não Sonhar com o título O Hernandes Quando você foi pra Europa Por mais que você é serião Que você é compenetrado Que você se preparou pra isso Mas fala um negócio Você foi moleque Você foi criança Você sempre gostou de futebol Você sempre sonhou Ídolos E tal Teve alguma vez na Europa Chegando a primeira vez Num campo Que você encontrou Algum jogador Jogando contra E falou Caraca Olha o que eu estou Jogando contra esse cara De querer às vezes Dar uma tietada Depois de tirar uma foto Pedir uma camisa Rolou alguma vez isso? É engraçado É Sou meio marrente também Ah é? No sentido de que Não gosto de dar muita moral não Porque eu falo Que jogador de verdade Não é muito tieto Não é muito fã Mas Hoje em dia Eu tenho a camisa do Ibrahimovic Em casa Que a gente trocou Eu falo A camisa do Ibrahimovic E ele é um marreto Pra caramba ou não? Cara Assim Não conheço ele pessoalmente Mas dentro de campo Você não pode conhecer Um jogador dentro de campo Porque dentro de campo Você está Vivendo Uma realidade Completamente diferente Você está Como é que se diz? É o ápice do agonismo Do esportista Então o cara faz coisas Que realmente não faz Mas Sim O cara Como é que se fala? Dá a aparência De marra Mas ele foi gente boa Quando você viu Trocar camisa Na verdade foi ele Que viu trocar camisa Ah ele que pediu? É ele que pediu Que moral Caraca E o Balotelli O Balotelli já pediu Trocar camisa também? Não Balotelli não Balotelli até a gente teve um Estava jogando Brasil e Itália Deu uma chegada nele Ele não gostou muito Mas não Não aconteceu não O Arnalis Nós falamos de Balotelli De Ibro São dois jogadores Com um temperamento Totalmente diferente Do seu Totalmente A gente fala Você não tem vaidade não? Você não tem um Porra Fala caramba Cheguei Estou aqui Estou jogando os maiores times do mundo Nunca dá uma Um egozinho Não dá uma De vez em quando Uma inflada É justamente Porque eu acho que eu nunca cheguei ainda Onde eu quero chegar Então Ainda não estou satisfeito Então Eu acho que é isso Eu sempre acho que É É até interessante isso Que eu achava que fosse chegar Nesse nível Porque eu falo desse nível Jogar na Juventus Jogar na Champions League Jogar num time realmente De ponta É Eu acho que Fosse chegar mais cedo E só agora que Estou começando a viver Aquilo que eu queria viver Que eu me preparei Para viver Mas ainda não é Ou seja Eu quero chegar na final Da Champions League Eu quero Por que não ser campeão Da Champions League Então ainda Não deu ainda Para me achar Então eu estou Olha Então vocês perceberam Se o objetivo Do Hernanes É jogar na final De Champions League Ser campeão Então nem adianta Ficar mandando comentário Falar assim Hernanes Você está voltando Futebol brasileiro Porque ele não vai voltar Tão cedo não Né Hernanes Espero que não Espero que não Porque esse é o meu objetivo E vou Vou lutar Para alcançar Esse objetivo aí Antes de chamar Que tem um monte de gente Querendo falar com você Você teve uma frustração Quando aquela vez Lá o Barcelona Quis te contratar E o São Paulo Não te vendeu Porque você estava Indo para o maior time Do planeta Aquilo te frustrou Te deixou nervoso Chateado Ou não Ou você acredita Hã? Tu está informado Para ganhar Agora dá parabéns Para mim Parabéns Brincadeiro Caraca Gostei A tua vida está aqui Tá Cuidado com o que você fala De mim Porque eu posso falar Muitas coisas Realmente teve uma sondagem Até conheci No caso O olheiro Que fala E Tu vai falar Que eu sou Mas eu antes Disse de Claro Se acontecesse Se fosse uma coisa Mais Talvez Teve uma sondagem Mas não sei Se de fato O Barcelona foi E tentou Realmente Se fez uma proposta Ou não Mas teve a sondagem Desculpa A informação que eu tenho É o que foi feito E o São Paulo Falou que por aquele valor Não venderia Que não queriam te vender Ok Você não sabe mais do que eu Mas enfim Eu Antes de Eu sempre falava Eu vivia muito tempo No Morumbi Muito tempo No CT da Barra Funda Eu dizia que Antes de pendurar Um quadro meu Ali no CT Eu tinha o objetivo De pendurar Um quadro meu Na parede do CT E assim Então não me Não me Não me arrependo De não ter acontecido Ou se o São Paulo Não vendeu ou não Porque eu estava Fiquei feliz Depois que consegui Realizar Um dos meus objetivos Que era Ser campeão Com aquela camisa Com a camisa do São Paulo Porque foi o São Paulo Que assim Antes de Ser aprovado no São Paulo Eu passei Corinthians Passei Palmeiras Passei no Santos Passei Português Você não foi aprovado em nenhum? Sim A palavra não é nem aprovado Sabe Porque eu ia lá Treinava uma vez Os caras gostavam Ficava lá um tempo No clube Aí depois não dava certo Não sei se a questão Era técnica Se a questão Era outras questões E Não cabe a mim saber Mas Então o São Paulo Foi o time Que me acolheu E Especialmente o Bruno Petri Que foi o Cara que me aprovou Lá no São Paulo Que foi comigo um ano Então Que é filho do Roberto Petri O jornalista Não é ele? Filho do Petri Petri é um dos Grandes jornalistas esportivos Desse país Verdade E daí Então foi o time Assim Que vivi 10 anos lá Então eu fico feliz De ter construído Uma história legal lá Então não me arrependo De outras coisas Que aconteceram Nesse caminho Então Profeta Já que foi uma história legal Aí Vamos começar Que tem um monte de gente Querendo falar com você O parceiro não exposto Tá preparado? Posso ir? Preparado Posso ir? Um abraço aí Vamos lá Roda aí o primeiro Vamos lá Fernando meu parceiro Quero te mandar um abraço especial Quero mandar um abraço Um beijo Meu parceiro A maior alegria Do rumo que eu tive Na minha vida Foi jogar Para o nosso lado Para o nosso tripulou Principalmente Eu lembro Daquele bolasco Que você fez Contra o América Que deu o título Mais um título brasileiro Para dar o nosso tripulou Outra alegria Emoção Que eu tive Na minha vida Foi ser Ferido Para a minha terra Atalaia Fui jogado Lá no meu clube Em Atalaia Os famos Que você ficou O povo atalaense Ficou apaixonado E os golaços Que você fez No nosso campinho Lá na América Um abraço especial A única coisa triste Que eu tenho É que você não toma Da nova Uma pega Um abraço Esse cara é de voz É um grande show É impressionante Esse cara Foi realmente Um grande prazer Jogar com ele Eu estava Em 2007 Realmente Foi o ano Que eu comecei A despontar E ele é um cara Sempre que me Dizia algumas palavras Que ficaram marcadas Então Realmente Foi um cara Importante E foi um prazer Fui na terra dele Sim Atalaia Alagoas E foi um grande prazer Jogar com ele Grande Chula Abraço Chula Pô O Lugano Esteve aqui Uma vez Uma vez não Foi agora Faz uns meses E o Lugano Foi jogar lá E o Lugano Falou assim Pô Mas era longe Eu levei minha família Era longe É longe mesmo? Eu estou do lado Estou ali em Recife Então Para mim Estou acostumado Foi a família Também inteira Foi bacana O Profeta Olha quem está aqui Para falar com você Olha que legal Roda aí o próximo Fala Benja Tudo bem? Como sempre Recebendo boas Boas histórias E bons Posicionais No seu programa E o Hernanes Que está aí Hoje É um deles Realmente Um cara Diferente Um cara Que tem um tráfico A bola Muito raro De se ver Grande profissional Grande parceiro Eu acho que Contribui um pouquinho Na carreira dele Já que quando eu cheguei No São Paulo Era um jogador Que jogava em várias Posições Eu fixei de volante E aí realmente Foi um dos melhores Segundos volantes do país Chegou a seleção brasileira E eu fico contente Participar com ele Tá bom? Um abraço aí Para o Hernanes Que ele continue Vencedor Como está fazendo Na Itália E que vocês tenham Um bom programa Valeu Benjão Um abraço Tchau Valeu Muricy Grande Muricy Prazerzão Valeu Tá fera mesmo Muricy Como ele falou Em 2007 Ali Estava vindo do Santo André E ele teve Foi Visionário Realmente Foi um ponto Que eu falo Que é um ponto positivo Mas no tempo negativo Jogar várias posições E ele foi um cara Que me colocou ali Deu muito certo E sem dúvida Ele foi um Dos pilares ali Que me deu Uma direção Um caminho Para deslanchar Na minha carreira Eu tenho essa teoria também Que o jogador coringa Que a gente fala Só se ferra Porque amanhã A seleção precisa convocar Mas vou convocar O cara é o que? O cara é lateral? O cara é meia? O cara é volante? Ou não é? É verdade Eu também nunca Nunca fui muito de acordo Apesar de ser um pouco incoerente Porque Mudei algumas Algumas vezes De posição Mas Sempre ali no meio Um pouquinho mais na frente Um pouquinho mais atrás Mas por isso Muricy Valeu Valeu Muricy Saúde aí pra você Eu fico Fico contente aí De te ver Bem Porque eu vi que ele passou Por alguns problemas Estou torcendo aí também Para a tua saúde Um grande abraço Eu acho que em breve Nós teremos um Muricy Ramalho Como dirigente Não mais como treinador Muricy deve voltar aí Para trabalhar como gerente Diretor de futebol Mas treinador ele vai Agora acho que Dá um stop Porque passou um susto É verdade Mas será um belo dirigente Belo dirigente Tem visão Sabe do que está fazendo Com certeza O Profeta Esse também jogou bola Para caramba Os caras gostam de você Né Hernandes Você vê A gente liga para os caras Para dar depoimento E todo mundo quer falar contigo Então vamos ver O que quer falar com o Hernandes Vamos lá Grande Hernandes Meu parceiro Tudo bem contigo Meu irmão Queria que você contasse Para o pessoal da Fox Lá no CT De Barra Funda Lá no São Paulo O que você ficava fazendo Até tarde da noite Lá no campo Já escuro E aí você fazia Aquelas Pedaladas lá Então conta para a galera Que a gente jantando Esperando você E você não chegava nunca Um abraço parceiro Fica com Deus aí Um abraço Tchau, tchau Grande amoroso Muita qualidade também Que é isso Show de bola Não Fiquei Estava sempre com a bola E acabava os treinos Apagava as luzes E E aí ficava lá no campo Brincando com a bola E Tinha também um O Jean O parceiro também Amigo Ficava lá comigo também O Jean que está no Pomeu O Jean do Palmeiras E a gente ficava brincando De várias coisas Controle de bola Inventava as brincadeiras Ainda você faz isso Cabo? Quando acaba o treino A Juve Você fica lá um pouquinho mais? Não sempre Não sempre Mas naquela época Eu não tinha família Eu morava na concentração Morava lá no CT? É Morava no CT Então é diferente Minha vida hoje Eu tenho minha esposa Eu tenho quatro filhos Então Não dá Mas de vez em quando De vez em quando Eu gosto de ficar um pouquinho mais E hoje tem celular e Whatsapp Você não chega em casa E a tua mulher fala Fui, cadê você? As crianças estão chorando Fui Se eu não me engano Uma semana ou dez dias atrás Eu sigo ele no Instagram Meu amigo E ele botou uma foto sua E falou um monte de coisa sua Que era verdade Acho que você até já sabe quem é E eu falei Bom, ele tem que estar nesse programa aqui Depois eu falo o que estava no Instagram dele Vamos lá Roda aí Olá Benja Olá Hernanes É um prazer falar com você Saudade Você é um daqueles profissionais Que marcam a vida de um dirigente Certamente vou deixar muitas lembranças Da nossa passagem pelo São Paulo Daquele momento que você veio do Santo André Ainda com muita dúvida da direção do São Paulo E nós temos aquela excursão à Índia Onde você realmente confirmou todo o seu talento E nós conseguimos fazer aquele primeiro grande contrato Que você Longo Que você fez com São Paulo Aquela viagem foi marcante para mim Foi marcante Tenho certeza para você também Onde definiu um atleta que já Com mais idade do que aqueles meninos Que vêm da base 21, 22 Você passou a ser essa figura importante Do futebol internacional Parabéns pelo campeonato E queria que você lembrasse daquela viagem à Índia Como é que ela foi E aqui Aquela lembrança que você me deixou Na porta do CT Naquele saco Preto De lixo Que você guardou para mim Quando eu abri Era a sua última chuteira Jogada no São Paulo Então Aqui está a sua lembrança Muito obrigado Meu carinho E parabéns pela vitoriosa carreira Um grande abraço Márcio Hernandes Esse igual de você Pô Grande Marco Aurélio Surpreendeu aí Caramba Foi Esse cara Esse cara foi muito importante Porque ele De uma inteligência Extracampo e também dentro de campo Impressionante E Também foi o cara que Disse algumas palavras Que ficam marcado E com certeza Aquela Aquela viagem Para a Índia Foi muito importante Estava lá ele Estava lá Os dirigentes Estava lá também O Juvenal E E aí foi realmente Uma viagem muito Muito marcante Apesar de jogar Contra os times da Índia Mas Eu consegui me destacar Lá e quando voltei É Acho que o acordo Foi feito O acordo do contrato Foi feito lá Na Índia E quando voltamos Assinamos o contrato E realmente foi Um dos momentos Marcantes Feliz da minha carreira Porque ali realmente Começava Eu começava A ser um jogador De verdade Então Foi um cara Muito marcante Já convidei ele Para ir na Itália Assistir uns jogos Nossa Estou esperando por ele Estou esperando pelo senhor Um abraço O negócio de Instagram Ele postou no Instagram dele Uma foto tua Você tinha acabado de ser campeão Com a Juve agora E era alguma coisa do gênero Pô O Hernandes é um baita profissional Mais um título Não sei o que E Em meio a uma coisa que Não é com essas palavras Mas talvez que Aqui não se dava O devido valor Ou o devido espaço Para você Na mídia Alguma coisa assim Você acha que tem isso mesmo? Você acha que aqui no Brasil Talvez não se dá A devida importância Que deveria se dar A você? Porque você é desse Que saiu do Brasil O Hernandes Tua carreira É inquestionável Não Assim Até porque eu sou um cara Que não Se eu estiver tranquilo na minha Estou sossegado Então não é que eu Não preciso de muito mais coisa Do que eu tenho recebido Assim De espaço De que Tem que ser interpretado O que ele falou De uma certa maneira Mas Não acho que me Me falte Me falte espaço na mídia Pelo contrário Como tu tem falado Tem visto As pessoas têm sempre me acolhido Muito bem Então Não posso Realmente Me queixar de nada Lá na Itália Tem a imprensa italiana também Fica no pé Entrevista toda hora Tem que fazer o programa É igual aqui Ou é muito diferente? Não É muito diferente Lá Quando eu saí daqui Por exemplo Toda semana Eu dava uma entrevista Toda semana Lá Porque todo dia Um ou dois jogadores De cada time Vai lá e fala alguma coisa Lá não Lá É antes do jogo Só que um jogador Vai lá e faz uma entrevista rápida Duas ou três perguntas Sobre o jogo E pronto Então O nosso contato com a imprensa É muito pouco É sempre através do clube Então Lógico De vez em quando Tenho algumas entrevistas Mas é muito esporádico E o assédio lá? É igual aqui? Quando você sai na rua? Ah é Isso aí É a mesma coisa? Porque o italiano é Italiano é muito fanático O futebol é impressionante Eu até Às vezes Quando eu cheguei lá Não tinha essa dimensão Na Europa Você sempre imagina Pô O pessoal mais frio Mas lá O pessoal é O futebol é Seguido Todo mundo E quando alguém Está assim No lugar Aí a pessoa fala Contigo Não te conhece Porque é normal Aí vem outro E te conhece Aí outra pessoa Pede desculpa Desculpa Porque eu não te conheci Não tem problema Não tem problema Não é obrigada Com ele E qual a torcida A mais fanática Lá dos que você jogou A Lazio A Lazio tem uma ala Tem uma parte da torcida lá Que é complicada São os caras nacionalistas Com umas ideias mesmo As quais eu não concordo Com nada É uma parte Mas tem a torcida da Lazio A torcida da Inter Ou a torcida da Juve Olha Eu acho que No modo geral Porque assim Quando eu cheguei lá Foi o primeiro impacto E parecia que O torcedor da Lazio Fosse um pouco mais fanático Mas depois Você vai descobrindo Que É A torcida Ela tem várias É No estádio Por exemplo Tem a curva Que a torcida é organizada Depois tem A parte da tribuna Então assim Vários setores Tem Assim São iguais Os caras Tatuagem Chega pra você E fala Bom aqui ó Juve E tal Mostrando tatuagem Então assim Eu acho que é É Que é bem Agora é claro A Juventus Como tem maior torcida Então nem todo mundo É Esse fanatismo Mas No geral Eu achei bem parecido Me lembra um negócio Que agora eu fiquei na dúvida Tinha uma cena tua Eu não me lembro Se era a tua saída Da Lazio Ou da Inter Que as crianças Vão te pegar Você no carro Você tá saindo Que você chora Que era toda despedida Foi saída da Da Lazio Da Lazio Foi Da Lazio Porque foi uma passagem Muito interessante Fiquei lá 3 anos e meio Foi realmente É Tinha uma identificação Muito grande Com o torcedor Eles também Comigo Assim Foi lá Onde Querendo ou não É No nível internacional É Que Teve assim Uma exposição maior Foi na Lazio E E aí O torcedor Não queria que o presidente Me vendesse Não queria que eu fosse embora E tal Então teve Toda essa Essa questão aí E eu Tinha ido No clube Pra despedir Dos caras Já Tava 3 e meio 3 anos e meio Vivendo aquela realidade E aí Eu tava Fui me despedido Pessoal E quando Na saída Já tava bem emocionado Tinha me despedido De alguns Tinha chorado um pouco E aí Na saída lá Tinha uns caras lá Que os caras não sabiam ainda Que eu tava indo Em teorias Os caras não sabiam Mas já tava tudo certo Tava tudo E aí os caras Pô não vai embora não Profeta Ô profeta Fica aí Profeta E tal E eu me segurando Aqui assim Porque já tava tudo Assinado e feito E aí Ele tá chorando Aí eu não aguentei Aí eu comecei a chorar Foi bem Marcante aquela cena Realmente Ô profeta Tem mais um cara lá Das tuas épocas boas De São Paulo Que tem história boa tua aí Pode chamar? Vai Vai Vamos pro próximo depoimento Pro profeta Vamos ver quem tá aí agora Vamos lá Falar do Hernandes é fácil Tem muitas histórias dele Mas tem uma que foi muito engraçada Que nós jogamos num sábado Ele tinha um irmão Que morava no Rio E foi visitar o irmão Jogamos Depois do jogo Ele foi visitar o irmão dele E nós nos apresentávamos Na segunda-feira à tarde Às quatro horas E aí chegou Às quatro horas da tarde E o Hernandes nada Porque o Hernandes era um cara muito pontual Sempre chegava no horário certo E esse dia nós achamos estranho O Hernandes O treino era às quatro horas E o Hernandes não ter Chegado ainda pro treino Quando foi umas quatro e meia Eu e o Muricy ali preocupado Conversando Do lado do campo assim Dar uma vista pro estacionamento Aí quando nós olhamos O Hernandes chegando Num carro Em cima de um guincho Com o braço pra fora O carro saindo fumaça pra caramba Nossa, uma fumaça E ele com a cabeça pro lado de fora E o braço pro lado de fora do carro Que tava em cima do caminhão E aí nós falamos O que aconteceu O Hernandes Que você chegou atrasado E o carro tudo batido Tudo amassado O carro Ele falou Não, eu tava vindo do Rio Fui fazer uma visita pro meu irmão E o carro tava acabando a gasolina Eu tava Correndo Quando eu vi um posto de gasolina Eu tentei entrar Aí o carro Bateu no Num lugar lá Que ele falou Que tava cheio de areia E o carro derrapou E ele bateu E aí ele chamou Um cara Pra vir socorrer ele Aí veio esse Esse guincho E ele em cima do Do carro E com o braço pra fora E saindo fumaça Essa aí foi uma das Das histórias Assim do Do Hernandes Você lembra disso, profeta? Lembro, lembro Impressionado Os caras Os caras lembram até os detalhes Passou tempo, hein? Impressionante Ganho de Milton Cruz Ganho de Milton Cruz É Foi isso mesmo Eu tava no Rio Voltando Pra ir pro treino O carro acabando a gasolina Desesperado, né? De repente Quando eu vi a entrada do posto Tava em cima Tentei entrar Um pouco de areia Derrapei Fui na cerca E aí Não teve jeito Eu tenho que chamar o guincho Cheguei de guincho lá Brincadeira Ô Hernandes Naquela época Os caras do São Paulo Zoavam você pra caramba Que você era Mão de vaca Lembra? Que todo mundo Chegava com umas carangas Tudo gringa Aquelas naves Todas Lá você chegava Com uns carrinhos Antigos Veinho Tinha isso, né? Você deixou de ser Mão de vaca Agora ou não? Foi Tinha, tinha É Uma vez eu fiz Um grande negócio Eu tinha Qual era aquele carro? O carro da Citroën e tal E aí eu sei que Troquei o carro Que era Aqueles Sedã e tal Dois carros populares Aí no treino De carro popular Os caras tiravam Mão barato Mas E os caras te enchiam o saco Ou não? Os caras tiravam onda Tiravam onda Tiravam onda Mas De boa foi Deu pra Dá pra me locomover E tava bom Mas na Itália Não tem mais os carros populares, né? Não Aí dá pra dar uma Abrir a mão Dá uma caprichada Abrir a mão Boa, professor Nós vamos fazer Um intervalo rapidinho Na volta Tem mais Hernandes Que carreira desse cara É brincadeira? A gente já volta É rapidinho Tamo de volta Aqui com o Benja Hoje estão recebendo Essas três pessoas fantásticas O Pi O Profeta E o Hernandes Você pode mandar teu comentário Aí na hashtag Hernandes no Fox Post Mas deixa eu te falar Se eu não voltar Porque eu gosto de falar de carro Aqui no Fox Nitro O nosso programa do mobilismo Eu não gosto Aqui no Brasil Não sobrou nenhum carrinho velho Nada teu? Sobrou um Mas é mais charmoso, né? Uma Kombi Um ano de Kombi Assim pra baixo Mas você dá rolê de Kombi e tudo? Uma criançada toda Com a família Com a mulher e tudo? Quatro filhos, né? Tem que ser treinada de Kombi Porque senão não tem espaço Mas aquele modelo antigo Edição especial É arrumadinha Opa Vou ganhar um presente? Tenho aqui um presente pra você A nova camisa da Juventus Ai, 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 ai Meu Deus Você vai autografar pra mim Pô, Hernanes Olha só, rapaz Pô, brigadaço Ó Hernanes Olha aí, meu Pô, obrigado, Hernanes Que presentão Você vai autografar Ah, e você vai autografar pra mim Porque senão os caras aqui vão querer Ah, é verdade Você sabe que tem nego com o zoião aqui em mim E aí também depois Eu queria dar mais esse presente aqui Que é No final de junho agora Nós vamos fazer um jogo Comemorativo da Minha fundação Que eu tenho parceria lá com Onde que é? Lá em Recife Love Football Final do mês agora de junho Nós vamos fazer um jogo Comemorativo Vai ter participação de alguns jogadores Alguns artistas Vai ser bem legal Na Arena Pernambuco Que legal, né? Isso é uma realização pessoal, né? Você poder ajudar É, com certeza As crianças que Carentes Que não tem greve Isso é muito legal, né? Isso é bem legal Ser bem legal estar na instituição Porque a gente Recolhe os fundos Os recursos Mas é a própria comunidade Que é carente Que a gente Que tem o pessoal Responsável Por identificar Essas comunidades E Às vezes as crianças Não tem um lugar Pra poder jogar E A gente identifica Essa situação E vai lá Recolhe os fundos Os recursos Como eu falei Mas é a própria comunidade Que vai lá e constrói Eles têm O dia da concretagem Que eles se reúnem E vai lá e trabalham Depois, assim E tem orgulho De ter construído Alguma coisa Que eles vão utilizar, né? Depois eles Cuidam Então E se descobre Cada figura Nessas comunidades Que Personagens bem interessantes Vencedores Que talvez não tiveram Uma oportunidade De desenvolver-se Mas que estão lá Sedentos Para fazer Realizar algo Que legal Parabéns Acho muito legal Que nem o O Chula Teve aqui O Aloysio Ele também tem Uma lá em Atalaia Muito bacana Agora por falar em criança Agora Pi Agora é o Pi Tem um pessoal Querendo falar com você Pi Tem um pessoal bacaninha Querendo falar com você Pi Roda aí Você é o melhor pai do mundo Te amo tanto Você É de verdade O pai melhor do mundo Eu te amo pra sempre Bele Te amo pra sempre Na toda Minha vida inteira O melhor pai do mundo Te amo pra sempre É Lulú É Lúcia Essa é a mais velha? É a segunda É a segunda Você caguei de uma noite Até você já se perdeu? É É muito É engraçado que Quando eu tinha três filhos Num golpe de vista Você consegue Identificar Tá todo mundo aqui Mas agora com quatro Você tem que contar Pera aí Um, dois, três Você tem que contar Todos nasceram na Itália? Não, não O Ezequiel e a Lúcia É Beijo Lúcia Também te amo Mon amour E daí Ela Ezequiel e ela Nasceram aqui em São Paulo E Máximo Que é o terceiro Nasceu em Roma E Angélica Quarta Nasceu em Milão Mas lá mesmo Você é casado com a brasileira Lá tem cidadania italiana? Sim, sim Com a Érica Porque tem alguns países na Europa Que não Mesmo você sendo casado Se é casado com uma brasileira Se nasce um filho na Europa Tem países que Não, não Eles são brasileiros São cidadãos italianos São brasileiros São brasileiros Brasileiros? Brasileiros Mas eles tem o direito Com 18 anos De De Pedir A cidadania Mas eles Porque a Itália A cidadania Não é Pro local Do nascimento Mas é Pro sangue Entendeu? Então eles São brasileiros Tem mais gente Querendo falar com você Pi Roda aí Papai Te amo Você vai ser sempre Meu campeão Estou te esperando Para jogar bola Papai Papai Te amo Te amo Você É É É Meu Meu Campeão Campeão Beijo 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 Tchau Tchau Penomenal Te quebrei Né Grande Esse aqui é o máximo É demais Eu e o Ezequiel A gente estava jogando bola Ontem era Um frio Seis da tarde Ele chutando bola E eu dando de goleiro A gente se diverte Muito bacana Eles torcem para o São Paulo Para o Lazio Para a Inter Para a Juve Rapaz Ele Acho que Essas mudanças Mexem tanto com ele Naquele Tem uma época Que ele falava Que torcia para 14 times Aí tá bom Não arruma briga com ninguém Não arruma briga com ninguém Ó Ô Hernandes Tem mais gente Querendo falar com você Hernandes Vamos lá para o próximo Roda aí Falar do Hernandes Como irmão é muito simples Prazeroso Não só pelo sucesso Que ele tem alcançado No meio do futebol Mas principalmente Pela inspiração Tão próxima Que eu posso ter Em relação a tudo Que ele faz O exemplo que ele é Como pessoa A determinação Com que ele faz As coisas Profissionais E pessoais E Só tenho a desejar A todo o sucesso Do mundo Que ele possa realizar Os sonhos Mais secretos Que há no seu coração E que tudo quanto ele sonha Ainda em fazer No futebol E pelo futebol Venha acontecer De forma gloriosa E que Tenham certeza Se ele mantiver A dedicação que tem A determinação que tem Essas coisas chegarão Como tudo chegou Até hoje Nunca foi fácil Mas Tudo que ele alcançou Foi por mérito E que Deus abençoe a sua vida E que você Alcance Os mais Íntimos sonhos Pessoais E posso trazer Muitas alegrias Ainda no futebol Onde quer que você esteja E se Deus quiser Em breve Na seleção brasileira Novamente Grande abraço Amo a sua vida A família inteira Fala bem É Meu irmão Nós sempre fomos Bem unidos Ele é o mais novo Depois tem Tem o Tem o mais velho Que está em Recife E Realmente A gente sempre foi Bem unido Nosso pai Nossa mãe Nos ensinaram Realmente A ter essa Amizade E tal É bem bacana Ouvir O depoimento dele Porque ele fala bonito Tem uma Fala bonita Valeu Obrigado Obrigado Amém Fala nisso O teu irmão Falou um negócio Que eu ia perguntar Por que esqueceram Você na seleção Fala pra mim Alguém alegou Alguma coisa Pra você O Duga Que já não é mais Tenhador da seleção Mas por que esqueceram Nada Esqueceram Nada As vezes o profeta Ele precisa Ficar escondido Pra Evoluir Então é um processo De evolução E vou checar na hora certa Pô Mas não dá pra entender Como Tô falando sério Não dá pra entender Como você não tá na seleção Pô Você tá jogando na Dildo Você joga nos melhores times da Europa Você joga num nível altíssimo Você é campeão Você tem destaque onde passa Eu não consigo entender Juro pra Deus Que eu não consigo entender Ou melhor Eu consigo entender Talvez seja por isso Que a gente toma de 7x1 da Alemanha Que a gente é eliminado Em primeira fase De Copa América Num grupo que tem Peru Equador E Haiti Aquilo foi uma vergonha Ô Hernandes Você acompanhou a Copa América É realmente É um assunto delicado Ainda mais Por toda essa turbulência Que você tá vivendo Com a seleção É uma pena É Tá vivendo esse momento Mas Temos que acordar Temos que Sabe Eu tava pensando Eu falei assim Poxa Eu chego na Itália E os caras Sempre Lá na Itália Eu faço um Um exemplo agora Assim Que os italianos Vivem reclamando de crise Mas os caras Não mudam Nada Assim Tá Tá Crisando a crise Mas os caras Toda noite Saem pro restaurante Aí os caras Uma hora da tarde Fecha o comércio Só abre às quatro da tarde É Dá um mês de agosto Fecha tudo Vai de férias E tem crise Assim Não tem dinheiro Mas os caras Continuam fazendo as mesmas coisas Então os caras Não se adaptam Não Fazem a leitura Da situação Que estão vivendo Eu vejo isso Na seleção brasileira No contexto Assim Tá Uma crise Mas Ninguém tem a humildade De parar e pensar Poxa Não Precisa mudar Alguma coisa Fazer alguma coisa Porque não adianta Nesse momento difícil Que tá Continuar Mas esperando Que algo aconteça Mas sem haver um planejamento Sem haver Nenhuma Nenhuma ação nova Então É difícil até de falar Nesse momento Mas espero que Agora até Novinho Mudou de novo O treinador E Vamos Vamos torcer Pra que Chegue alguém Que tenha uma Uma visão De uma nova Ô profeta Depois daquele 7x1 Como é que Como é que você sentiu Lá fora A repercussão Afetou muito A imagem Do futebol brasileiro Do jogador brasileiro Nós perdemos O respeito Lá fora ou não? É Não Assim O respeito não Porque assim Por exemplo Eu ainda ouço Hoje Torcedor Eu falo torcedor Porque A gente se sente mais Isso com torcedor Torcedor Ele fala assim Poxa Vem algum zagueiro Por exemplo Brasileiro jogando Eu falo assim Poxa Aquele zagueiro ali Com aquele pé ali Com aquela técnica Aqui na Itália É um atacante Então assim Os caras sabem Que o jogador brasileiro Tem qualidade Diferenciada Mas sabem também Que o futebol brasileiro Está passando Por um momento difícil Então assim Eles identificam isso Mas ainda consegue Ter a lembrança Do brasileiro Como um jogador Diferenciado De muita qualidade O Pi Pi é legal Eu descobri tudo Da vida do Hernandes Tem mais gente Querendo falar com você Hernandes Você que está legal Estou legal Estou legal Estou legal Estou legal Estou legal Muito prazeroso Por conta da sua dedicação Que é muito grande E sim É muito gratificante Ter o convívio E que É Sucesso Cada dia Dos objetivos A ser seguido E parabéns Parabéns Todo o trabalho Que você tem feito E que continue Com essa mesma dedicação Até o fim Da sua carreira E parabéns Pela Pela sua Dedicação Meu pai Talvez ser o responsável Por esse apelido Ele que Colocou o apelido Pi? É Por que pi? Então Era diminutivo Ele me chamava Pichoxo Pinóia E ficou pi Ficou pi E Realmente Meu pai É um dos Sou fã dele Porque como homem Como caráter É um cara Espetacular Então É É inspirador também Seus pais Sempre te apoiaram A ser jogador De futebol Minha mãe Até minha mãe Vê Porque eu estava em Recife Talvez não tenha tido A oportunidade de falar Mas Ela Ela que Me acompanhou Quando eu ia em Recife Estava todos os jogos Até treino Ela ia ver Então ela foi A mãe coruja Estava sempre presente Também É? É Puxa vida Queria tanto que a tua mãe Participasse do programa A próxima Você entrega prazer Tá louco Roda o próximo Meu nome é Maria Tereza É um prazer Estar aqui com vocês E Obrigada pela oportunidade É Falar de Hernanes Não é tarefa Tão difícil É Promessa de Deus Agradeço a Deus Pelo filho Que Deus nos deu É É Creio que Dei condição E eduquei Não só eu Nós pais É Fizemos O melhor que podemos dar Pra ele E pros irmãos Amigo Companheiro Bom esposo Bom pai E Deus honre Todas as coisas Que ele ainda Possa fazer na vida Da toda a família Gratidão a Deus Primeiramente E a ele Como mãe Com muito orgulho Pelo ser que ele é O que ele se tornou Foi Promessa de Deus É isso que eu Falo Do fundo do meu coração Que abençoe cada vez mais O ser Hernanes Cada dia mais cresça E não perca Esses princípios Que foi determinante Para toda essa carreira E toda essa história No cenário Mundial Um abraço a todos Obrigada Um beijo Bem São Filho Te amamos Amém 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 É realmente Prazeroso Ter esse depoimento E ela E ela Como é que se diz Ela virou treinadora Ela fez um curso Treinadora Depois De um treinador de futebol Tá brincando Não atuava Mas fez o curso E a gente Vai se conectar É Não A gente Sempre se falou Através de telefone E tudo E aí Como é que foi o jogo Fez isso Fez aquilo Porque quando eu jogava Futsal Lá em Recife Ela estava sempre presente E acabava o jogo Ela fazia análise Dela Então realmente Teve muito presente Sempre É difícil Uma mulher Entender de futebol E ela Consegue Dar algumas Intigações Então realmente Foi uma companheira Que teve aí Ao meu lado Sonhando junto Acreditando Porque como eu te falei Não foi fácil Mas ela sempre acreditou Sempre Teve presente Então obrigado também Mãe obrigado Pai Meus irmãos E Deram depoimento Aí foi Bacana Ô profeta Você ainda tem muitos objetivos Na carreira Você tem contrato Com a Juve Você está jogando No primeiro escalão Do futebol mundial Você pretende Um dia Voltar ao futebol brasileiro Ou você quer Encerrar a sua carreira Na Europa É assim Como eu te falei Eu como Projeto de vida Eu tinha feito Alguns projetos E Eu tinha Pensava isso Chegar A atingir Conquistar Os títulos As coisas Que gostaria de conquistar E depois retornar O Brasil E agora Vejo que Estou conseguindo Alcançar Somente Mais Tarde Do que eu imaginava Então É Não sei Assim Mas na minha cabeça Como eu te falei Estão esses meus objetivos Aqui Que eu Que eu Quero alcançar E Mas Eu tinha algum objetivo Hoje eu não sei mais Lembra quando Saiu uma época Em especulação Que você estava Vindo para o Palmeiras Você estava seguindo O Palmeiras Numa mídia social Ah foi Foi Porque o Jeano Que eu joguei com ele Que era Que era Que é amigo Meu amigo Assim que ele foi Contratado Eu comecei a seguir o Palmeiras Para ver Os notícias dele É especular Mas se você voltasse Para o futebol brasileiro Você jogaria Num outro clube Sem ser o São Paulo Ou você é profissional Não tem nada a ver isso aí Eu assim Seria Como primeiro pensamento Gostaria de voltar A atuar no São Paulo Mas no futebol Dá para dizer 100% Que não jogaria Ou não Que não jogaria Ou jogaria Mas assim Como pensamento Gostaria de voltar Para o São Paulo Mas se viesse um Corinthians Ou Palmeiras Seriam rivais maiores Do Santos Vamos deixar essas questões aí Peguei o Hernandes No finalzinho do programa Consegui pegar você Não Não Mas como te falei Não posso dizer Não posso garantir Mas meu coração Tem um grande Apreço pelo São Paulo Quem vai ser campeão Da Libertadores? Você tem acompanhado? Tenho acompanhado Tenho visto que o São Paulo Está muito bem Tenho visto que o Ganso Também está muito bem Eu sou fã do Ganso Gosto muito do cheiro Do jogo dele Então está bem demais Esse ano Junto com o time Então acredito que O São Paulo pode chegar Você acha que Vai pintar Porque vai ser surpreendente Porque você apostava No São Paulo Naquela primeira fase Não Eu falei que não passava Na primeira fase É Depois o time Pegou confiança E cresceu Durante a competição E tem chance Tem chance de chegar Ô Profeta Obrigado Pelos presentes Ganhei aqui A camisa do Hernandes A nova camisa da Juve Obrigado pela tua camiseta Aqui da tua fundação Muito legal Love Futebol legal pra caramba Lá em Recife Olha que bacana Profeta Já que você tem o dono da palavra Então hoje eu tenho que encerrar diferente Termina o programa aqui Fala o que você quiser Uma mensagem Para o torcedor de São Paulo Para o torcedor brasileiro Para o povo brasileiro Termina você o programa aí Vai Caramba Não Obrigado Obrigado Foi muito legal Foi Me surpreendeste E queria agradecer Agradecer pelo carinho De profissionais que falaram aqui Dos torcedores que encontro na rua E ainda me reconhecem Porque faz seis anos que eu não estou mais aqui Os torcedores continuam lembrando E dizendo coisas legais Sobre mim E então obrigado por todo esse carinho De profissionais e de torcedores Pelo carinho da minha família Que está sempre Sempre ao meu lado Então realmente foi muito bacana Esse 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 programa E quero dizer que o nosso futebol Vai Vai se reerguer E voltar a ser protagonista aí Na Não sei quanto tempo Espero que Não seja rápido Para Que Não caia rápido também Mas que seja algo Mais profundo Que Nos dê o orgulho de novo De ser brasileiro Porque o futebol A camisa amarelinha Ela nos dava orgulho E Que Torne a ser como Como foi uma vez Nos vemos na próxima convocação Deus quiser Vai ser profeta É isso aí Terminando mais um Aqui com o Beijo Ah Não me ganhei um presentão Olha Se autografa no meu nome Senão os caras aqui vão tungar de mim Semana que vem tem mais Aqui com o Beijo Tchau Arrivederci Arrivederci É 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 Legenda por Sônia Ruberti